Fala galera do canal, meuzeira, beleza? É, tamo aí mais um dia, mais um vídeo E hoje a gente vai falar dessas duas walkmachines E também vamos falar que hackearam aí o meu Instagram, né pessoal? Então fique atento, não caia nessa aí do Instagram não Não existe preço baratinho, igual esse negócio que estão promovendo no Instagram aí Que hackearam, eu acho que eu não vou conseguir de volta Mas fica a dica, não caia no golpe, beleza? Vamos que vamos, é nóis! É isso aí galera Mesmo com o Insta, o Insta hackeado, né? Eu tô aqui, tô na luta A gente tem essa outra rede social que é o YouTube Que é sensacional E as vendas não param Esse daqui, ó Tô finalizando ele que vai pro Ricardo Vai pro Mato Grosso, tá vendo? Ele entrou em contato comigo, ele pediu as 75 cilindradas Ó, tá no jeito, naquele padrãozinho a meuzeira que vocês conhecem Motor zero quilômetro Motor zero quilômetro Embreagem, ó Polias Tudo zero quilômetro Rodinha Aquele padrão, ó Manete Escape Puxada Tudo zero Friar disco, ó Friar disco, tá meio escuro, cara Vamos ver se melhora Ó, mas aqui, ó Friar disco, tá vendo? Friar disco Pode dar pinça Pinça Meu, aquele trampinho lá Sensacional Tá vendo? Acho que esse lado daqui tá mais Mais claro pra ver, ó Olha lá o discão lá, ó Tá vendo? Bem seguro, bem bacana E, meu Tô de bola Esse daqui, ó Deixei o papelzinho aqui pra lembrar o nome do cliente É o Fábio Teresina Do Piauí, tá? Do Piauí Vou embalar já as duas unidades agora Meus, trabalhos aqui não param na meuzeira, ó 42 cilindradas de pura potência Zero km, ó Tá vendo? Ó Coisa linda E aqui é o Sete, cinco cilindradas Dois tempos também É isso aí, galera Não Quem não desanima, né? Todo mundo desanima com esse negócio do hackeamento Fora os preços que o pessoal tá fazendo aí Que é Fora do normal Fora que tem gente caindo no golpe Então, assim Dá aquela desanimada Mas não podemos parar de trabalhar É isso aí Falo Pessoal Nunca desista dos seus sonhos Eu passei por bastante Bastante adversidade Nas minhas vidas No 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 Quando jovem Quando moleque Fiz merda Mas Graças a Deus Encontrei meu caminho E tá aí, ó Vamos lutar Vamos correr atrás do nosso É isso, galera Essa é a mensagem Quer coisa aí Quiser montar um walk machine Um projeto Me chama Quiser os 42 cilindradas Pai tem Eu tenho Até os 210 cilindradas Eu também monto Não tenho nenhum aqui Que tá tudo encomendado Mas Eu monto Os 210 cilindradas A gente fabrica também Beleza, galera Eu deixo Um abraço aí A todos E fiquem Com Deus Amilzeira aí Tamo junto É nóis Tchau